Eu sou João Feira, estou a apresentar no Miraforum o país segundo José Maria. Este trabalho invoca numa tradição secular da ilha de São Miguel, nos Açores, em que após o início do povoamento, no século XV, houve umas catástrofes naturais. Primeiro em 1522, com tremor de terra e deslizamento de terras que destruíram Vila Franca do Campo e, posteriormente, uma forte irrupção vulcânica que destruiu também Vila Franca do Campo na costa sul e Ribeira Grande na costa norte. E, a partir dessa altura, começou-se a fazer uma rumaria desde a Lagoa do Fogo até a Vila Franca do Campo, que na altura era a capital do arquipelo. E, ao longo dos séculos, esta rumaria foi sofrendo algumas mutações, passando agora, neste momento, a fazer-se a rumaria durante oito dias, em que os homens caminham 30 a 40 quilómetros diários a rezar a Nossa Senhora para acalmar as tormentas naturais. Posso escolher esta imagem que está aqui atrás de nós, com este rapaz que tem o cabelo rapado. O avô dele, que era Romeiro, também tinha falecido nesse ano. E esta questão do miúdo ter o cabelo rapado com o nome do avô, de como todos eles, todos os Romeiros de Rapo Peixe, traziam em jeito de homenagem a fotografia do Romeiro que tinha falecido, o João Machado, o avô deste rapaz. E o neto, para além da fotografia, tinha também o nome do avô tatuado na cabeça, apesar de ser um corte de cabelo. E tocou-me especialmente esta homenagem que eles lhes fizeram. Obrigado.